Pois é, então vamos ver meus manos! Ai, que foi, Tcheguá, parece uma assombração. Eu tenho uma notícia, nós vamos viajar! O que? Mas a gente mal saiu do Veroeste, a gente já vai viajar de novo? Exato. Tá, e pra onde nós vamos viajar? Nós vamos viajar pro... Rio! Tchug! Isso é brincadeira, né? Diz que é brincadeira. É não, eu já comprei as passagens, tá tudo aqui. Nós vamos voltar pro Rio. Aê, Tchug, vamos voltar pro Rio, eu tô feliz demais. Quem tá feliz sou eu que encontro essas passagens. Aê, morra, pô! Quem tá feliz sou eu, porque eu que fui a estrela do Rio naquele dia. É, você e nós, né? É, sim, é, 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 é. Mas enfim, você compra passagem só da nós ou é pra todo bando? Pra todo bando, oxe, claro. Pois tá, eu vou lá chamar... Eu ouvi o termo viagem? Ah, sim, sim, nós vamos viajar. Ave Maria! A gente é de mal, só o velho é, a gente já vai viajar de novo. É, mas é por uma boa razão. Vocês vão entender assim que a gente chega lá. Tá, vamos pro aeroporto. Vocês querem ir? Não, 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 não. Ah, gente, por favor, vamos sim, nós vamos sim pra essa viagem e ponto final. Eu não vou, não, você não vai nos obrigar. É... Você realmente nos obrigou a vir pra cá. Mas por que a gente tá na Pig City? Ué, não é óbvio, a gente veio pedir informação de onde que fica o aeroporto. Eu vou pedir aqui no castelo do King Pig. Pá, 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 abre a porta, mariquinha. Um louquinho, um mó... Red! E aí, King Pig, como é que tá? Eu tô ótimo. Mas enfim, o que você veio fazer aqui? Eu vim pedir uma informação. Eu vim querer saber onde fica o aeroporto aqui da Pig City. Rapaz, o aeroporto... Ah... Ele fica à direita da rua, da esquerda, depois do meu castelo. Ah... Tá bom, né? Tá, tá, vamos brigar pela informação. De nada. Você vão pra onde mesmo? Ah... Não importa. A viagem é uma ignorante, né? Tá, né? Ouviram. Vambora pro aeroporto. A viagem é uma ignorante, né? A viagem é uma ignorante. Que vai estar lá? A viagem é uma ignorante, né? Está, né? A viagem é uma ignorante, né? Ces anos é uma ignorante. A viagem é uma ignorante. A viagem é uma ignorante. É uma ignorante. ok galera esse deve ser o aeroporto que o king pig falou meu deus esse aeroporto todo todo tá nem para escrever tá apodrecido esse aeroporto mano vai estar abandonado esse diabo aí tá né o de único aeroporto na água tá vambora entrar a oi a oi meu deus que aeroporto caído mano poiseta parece estar abandonado é o que eu disse lá atrás mano até por dentro desse lugar parece que ela apodrecendo já mano olha isso aí o que o que tá assistindo nessa viga mano meu deus se alguém quiser isso aí cai na cabeça de alguém ó o cara além de pegar a tétano morre na hora que você deve pesar uns 500 uma pesquisa uma coisa o decaído velho não bora não 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 olha o nome do lugar smiley pig aviação mano mano que aeroporto caído desse jeito parece que tá abandonado que aeroporto mal feito é esse meu jesus cristo os caras que que construíram porque ele quer matar o cara de tétano porque tudo isso é que eu já não ok galera acho que eu encontrei a recepção do lugar eu vou falar com o atendente se ele fica aqui olhando olá atendente olá brother que você deseja espera tu não é aquele pouco que a gente bateu quando o chefe de levou o prédio para o restaurante é só eu mesmo lembra você é o do que o aluno o dom desse lugar meu deus não tem que ir longe nesse lugar é o que não não quando que vai sair o próximo voo pro rio por gordinho vem aí como tal como é que vai ser o próximo voo pro rio tá bom deixa eu ver aqui tá pelo que mostra aqui vai sair daqui a meia hora o que meia hora cara pelo amor de Meu Deus, taqueavam essas passagens, peraí, presta passagem, obrigada, bro. Tá, qual que vai ser? Ah, não. Tá, pode ir lá pra sala de espera, que eu vou, vai sair já já. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, ai, eu amo meu trabalho. Peraí, eu que sou o piloto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica aqui no meu lugar. Meia hora depois, eles estão entrando no avião. Meu Deus, todo mundo já se sentou, só falta eu, tá, vamos procurar um lugar. Ali, a Estela tá lá. Ai, 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 não sei se eu vou ter coragem. Medroso, acabou. Tá bom, vou lá. E aí, Estela? E aí, Tia? Meu Deus, a Estela sentou perto de mim, a Estela sentou perto de mim. Meu Deus, eu tinha que sentar perto de mim, eu tinha que sentar perto de mim. Como é bom a primeira classe, não tem ninguém sentado perto de mim, só do outro lado. Ai, tá, vamo lá. Bom dia, bro, aqui quem fala é o capitão. Meu Deus, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Calma, bro, calma, calma. Eu sou profissional. Eu... Sou formado em aviação. Vocês são seguros. Ok. A primeira coisa que eu devo mandar vocês fazerem é colocar o cinto de segurança. Todo mundo já colocou. Tá bom. Ah... Ok. Vocês, depois disso, vocês fazem assim, se o avião estiver caindo... Não, não joga mal edição não, não joga mal edição não. Tá, não vou jogar não. Mas, por algum motivo acontecer isso, essa é a posição que você tem que ficar. Entendeu? Com o bico melhor. Assim, pra baixo e a cauda pra cima. Assim. Ok. Vamo lá. Vamo viajar. Ok. Vamo lá. Se segurem. Ok, brother. Já decolou. Agora, às vezes, vai se colocar no cinto de segurança. Não tô nem aí. Vamo lá. Vamo viajar. Ta lá. Ai, meu Deus. Estara ok. Ai, meu Deus. Vamos morrer. Estara, se eu morrer... Eu queria dizer que te amo. Calma aí, Chunk. Oito horas de viagem. Depois. Sério. Chegamos. Chegamos. Meu Deus. Oito horas de espera. Meu Deus, mano, olha só essa paisagem Que linda, meu Deus Pois é, Estela Esse é o rio Aquele que eu falei que eu fui com você, com o Chucky e o Red Com o Bombe e o Red, no caso, né? Nossa, que lugar muito lindo Olha aquela estátua Olha aquela montanha Caramba, meu irmão já teve aqui Meu Deus, que lugar lindo É, esse tal Brasil realmente não parece um outro planeta Realmente parece com a Terra Ou seja, aqui onde nós estamos Nossa, muito lindo, mano, essa paisagem Meu Deus É, tá bom, você quer ajuda? Não, pra você não É, realmente o lugar é muito lindo Quase, tá bom Eita, preula Ai, meu Deus Ei, brothers, brothers O que esse porco já quer? Eu queria dizer que aqui no Rio Eu não encontrei nenhum aeroporto Então vocês vão meio que ter que pular do avião Tá ficando maluco, meu filho Deve ter um aeroporto em algum lugar, pô Ok, se preparem pra pular Tá bom, vamos ter que pular mesmo Vamos lá, vamos no 3 1, 2, 3 Pula Não, eu não quero pular Eu não quero pular também não, bomba Ai, o que é isso? Ai, a pressão Não, não, o vento Não, não, não Não, não, eu vou Eu não vou pular Fila da mãe Como é que um avião daquele não tinha para-guedas Certamente ele teria um, ele não olhou Ai Calma aí, gente Eu tive uma ideia Ok, se preparem para o impacto É isso Opa Um aeroporto Vamos pousar lá Ai Ai, minha cara Caramba, eu virei o Bubbles Deu certo Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo Acho que esse plano não foi muito bom Chip Ai, ai, ai Tô bem, tô bem, tô bem, Tia Estela Ah, tá, acho bom Tá todo mundo bem aí? Olha, já que tu perguntou Eu perfeito Ok Tá todo mundo aqui? Não, cadê meu irmão? Cadê o Red? Cadê o Bomba? Socorro O quê? Ai, meu Deus Eu vou morrer Ai Quem foi que nos salvou? Gente, olha aqui Quem foi? Opa Bomba, acorda Ai, minha cabeça Não pode ser Depois de quase 12 anos Sim Nós mesmos Que saudade que eu dava Sai da frente Meu Deus Quanto tempo Blue E Jade Sim, Red Tia que bomba Muito tempo mesmo Mas essa não é a única coisa que eu tenho Pra mostrar pra vocês Os nossos outros amigos também estão aqui Rafael, Pedro e Nico Olha só Se não são nossos amigos do samba Verdade, Pedro Ai Ver vocês de novo aqui Me traz tantas lembranças De quando a gente Vocês vieram a primeira vez pra cá Pois é, mano Faz muito tempo Faz tipo 12 anos Que a gente veio pra cá Eu acho que A última vez que a gente veio pra cá Foi em 2011 Faz mais que 12 anos então Faz tipo Sei lá Doce mesmo Tá certo Pois é Ei Ah Quem são vocês? O que vocês estão fazendo com nossos amigos? E meu irmão? Ué, a gente que pergunta quem é vocês? Calma aí, galera Eles são O que vocês fazem com meu irmão? O que? Ah Calma aí, Silvia Calma aí, calma aí Meu Deus O que que essa passarada toda Tá fazendo aqui? Ah, o que é isso? Volta, volta, volta Ai Jato, você tá bem? Cuidado Sai de cima de mim, grandão Foi todo o seu primo Parou Gente, pelo amor de Deus Me escuta Vocês não podem sair Agredindo todas as pessoas Que vocês acham que tá fazendo mal pra gente Porque Elas podem ou ser nossos amigos Ou ser nossos amigos Vocês tem que Ouvir a gente primeiro Vocês não podem agredir Nossos amigos Como assim? Nossos amigos Sim, esses são nossos amigos Lembra daquela vez Que a gente sumiu Lá em 2011? Ah, lembro Mais ou menos Não tô lembrado não Eu também não Que eu vim das caras agora Em 2021 É, eu também Eu vim das caras em 2021 Então eu não sei quem são vocês Eu também não Eu tava isolada na ilha dos pássaros Vagamente Mas não Eu tava junto com o Ice Eu tava na ilha dos pássaros Eu acho que eu lembro Eu lembro sim, claro Não lembro não Tô lembrando mais ou menos Não sei Não sei Mas enfim, gente Esses são nossos amigos Os amigos do Rio Que são basicamente Blue Jade Pedro Nico E Rafael O Tucano Um Tucano Tropo Com asas Nunca vi um Só o Santiago Caramba Esses pássaros voam também Que nem eu É porque diferente de vocês Esses pássaros Eles não nasceram E cresceram em uma ilha Que vocês não precisavam voar Aqui tem predadores toda hora Então eles meio que tiveram Tem que voar Verdade É, pois é Mas enfim Esses são nossos amigos Mas enfim Vamos apresentar o lugar pra vocês Porque o lugar é muito grande É sério É muito, muito grande Ainda bem que vocês chegaram No tempo do carnaval Sério Ah, vambora Vamos lá Vamos lá Parece Que os meus inimigos Voltaram Hora da vingança A noite naquele mesmo dia Ah, vamos dormir o povo Já tá muito tarde Já tá escuro já Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ok, vamos lá Ah, hora da vingança Vamos lá Tudo calculado Eu vou pegar o vermelho O amarelo O preto E o azul Vamos lá Pode soltar Ah, bom dia Galera Cadê o red Check o boom Vai o blue Cadê Eles Acorda Ah, bom dia Bom dia Mas enfim Eu acordei vocês Porque eu não Quando eu acordei O red Check o boom Vai o blue Não tava mais ali O quê? Pois é Eles saíram Eles saíram Foram raptados Ave Maria Já sei o que aconteceu É, eu também A última vez que isso aconteceu Quem foi sequestrado Foi nós aqui E eles que resgataram a gente Agora o jogo O jogo inverteu Eles foram raptados E a gente que vai ter que salvar eles Caramba Ai, tá bom Vambora 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 A gente tem que resgatar meu irmão E o Chuck E o bomba E o red E o blue, né Pois é O meu irmão Vambora Eita, mas essa Silvia Só pensa que tem o irmão dela Essa Silvia aí Vambora Na praia do vôlei Referências Não solta Não solta Não solta Seu, seu, seu vergonha Seu, 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 seu Solta Eu vou fazer uma boa grana com vocês Já que eu não posso sequestrar todos Eu vou sequestrar os que valem mais grana Seu idiota A minha irmã vai vir atrás de você A Jair, o Rafael, o Pedro e o Nico também É, e os outros do bando também vão vir atrás de você Hum, esse lugar é imenso Até eles me encontrarem Vocês já vão ser vendidos Ha, 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 ha Salta o meu irmão O quê? Meu Deus Tem muito mais pássaros Ou seja, eu vou ficar muito mais rico Hum, é o que você pensa Como assim? Hã? O que é isso? Um estilingue gigante Quem quer ser o primeiro a tentar resgatar Meu irmão Eu, deixa eu tirar o Chucky das mãos Daquela cacatua Você vai ruir hoje, cacatua Quase que eu caiu no mar, meu Deus Fora de resgatar o Chucky Não mesmo Cuidado, Silvio Vocês não podem me derrotar E agora, Silvio Que a gente pode salvar o Chucky O Terencio O Terencio É mesmo Vai lá, Terencio Oh, oh Ah, não Isso, Terencio Quase que eu caiu no lago de novo Ainda bem que essa moideira estava aqui Não Você liberou eles Ah, olha o seu Essa não Eu vou fugir Ah, não vai fugir não, cacatua Não, não O que não? Ah Ai, minhas costas Toma essa, seu otário Ai, ai Vai pra casa do chapéu, Nike Ai, 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 ai Ai, agora, ai, ai, ai Ai Toma Espero que tenha aprendido a lição, Nigel Ai Ok, gente Vamos fazer aquilo 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 o que? Você já vai entender Isso daqui Amarramos as asas dele Agora ele não vai mais conseguir escapar Vamos lançar ele no mar Isso Vamos lá Deixe-me fazer as honras Seu vermelho miserável Você vai me pagar Vou mesmo? É você que vai nos pagar Já nos pagou, na verdade Tchau, tchau, Nigel Não Sumiu no mar Dessa ele não escapa Como assim dessa? Porque ele já foi Bom Ele já foi atrapalado por uma turbina de avião Caramba Mas dessa vez ele não escapa Muito bem, galera Esse dia foi excelente A gente lutou contra o velho amigo nosso Amigo não, inimigo Reencontramos com nossos velhos amigos Fizemos muitas coisas esses dois dias Que a gente teve aqui Vamos explorar o rio Vamos terminar de explorar o rio, na verdade Vamos terminar nosso tour E Pra finalizar o tour Que só vai, infelizmente, até amanhã Nosso tour Porque é isso lá que tá na passagem Nós vamos Pro carnaval Aê Carnaval O que é carnaval? Ah, depois eu explico Vambora O que é carnaval? O que é carnaval? O que é carnaval?